E a moto já está no vermelho. Está bem, já vou falar com o TAC, espera, primeiro vamos, aqui a cozinha, nos venda tudo, já ganha mais uns créditos. Deixa lá ir falar com a TAC, se é que ela tenha armas que me interessem. Onde é que ela está? Deve ser o Tio de Luz, não? Oi, Aida Tucker. Trabalhos dos Campos, ok, vamos aceitar esta missão. Hora de manhã cedo. Ah, TAC, eu não trato da segurança. Por que é que não dizes isso ao El-Kai? Dic, ele espancou um homem e uma mulher até à morte. O Bowman e a Hewitt. A cara dela estava tão desfeita que nem a reconhecia. Hewitt. Ah, Maria, certo. Foda-se. Esse, esse cabrão, o Limbo, é de cá. O El-Kai diz que ele e os outros estão na torre velha do serviço florestal. Na encosta esta do Three Finger Jack. Sim, eu sei onde é. Eu, eu trato dele. Foi o que eu pensei. Bom, tenho que ir apanhar o Limbo. Está bem. Já lá vamos. Agora quero... As armas. O que é? Oi. Onde é que ele saca no burbeiro? O que é? Mestre. Precidas de alguma coisa? Dica-me. Olá, e tal? Mercador. Armas. Isto é capaz de ser... Isto é capaz de valer a pena, hein? Comprar esta que eu preciso da Sniper. Eu aqui dava mais jeito de uma caçadeira. Ah, esta vou deixar ficar munições. Está tudo no máximo. Melhorias. Melhorias. Bem, só me dá para comprar o Silêncio da Arma Primária por isso. Vem ter o link se precisas de alguma coisa. Bacana. Até a próxima. Portanto, já vem a azar, mas agora tenho que ir ali ao gás dos prémios. Aqui eu tenho prémios para receber. E agora, finalmente, vamos aqui ao gás das motas e ver se dá para comprar aqui mais uns apogarazitos. E, pelo menos, comprar combustível. Olá, como vai isso? É para reparar. Precisa de uma revisão. Tchau. Então não tens peças para a moto. Tchau. Pronto. Pronto, está bem. Olha, siga. É precisamente essa missão que vamos fazer hoje. Isto é muito melhor se eu lhe meter som. Vamos lá então à procura deste limbo. Vamos lá então à procura deste limbo. Vamos lá então à procura deste limbo. Eu acho que isto é um gás. Aliás, sim, é um bacano que no último vídeo era o tal que estava lá na conversa que ele matou duas pessoas. E, portanto, nós agora vamos deitar a unha. E, portanto, nós agora vamos deitar a unha. E, portanto, nós vamos deitar a unha. Aquela mala já está aberta. Oi. Estou me enganando no caminho. Mas para onde é que tu me estás a mandar? Ah, é por aqui. Isto era onde estava o sniper à bocada, onde eu fui atacado a outra vez. Eu tenho aqui um gás que ainda não viu o que é que tem. Sim. Sim. Está bem. Uma sucata e um trapo. Parece um coelho e plantas. Isto é isto. Também está longe. Os alvos da prémio são assassinos procurados pelos campos de sobreviventes. Para caçar um prémio, localizam o alvo, eliminam e entregam a prova de morte. Ok. Portanto... Se calhar vamos tentar fazer isto sniper style. Já está ali gente. Ok. O gajo está num outro campo. Aí um gajo. Vamos lá tentar puxar aqui. Vai, vai. Será que eles me deixam entrar neste campo? Não. Já percebi. Ok. Pois. O que é também? Escondo este. Anda lá. Mete lá a cabecinha de fora. Agora. Ah, bocante já descobri como é que a minha mira faz do mundo. Eu tenho que conseguir que este gajo saia dali depois. dos esconderijos dele. E andava aqui um outro. Para o pé de mim. Ui. E testou. Tarufas. Certeiro. E ali? Será que há mais algum? Está ali um. Anda à pinta. Ok. Então eu acho que vou ter que invadir este campo. Sim. Vamos. Claro. Temos, temos. Tudo e mais alguma coisa. Não vais precisar? Aquela tem 13 munições e esta. Estou aqui. Parece que o Limbo e o grupinho dele fizeram disto o seu novo lar. Como se nada tivesse acontecido. Disseste que ele tinha uma cicatriz. Eu preciso de mais. O que mais me podes dizer? Usa um casaco verde. Parece uma porra. Tomei. 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 A chave de roda dele. Nicol Setjot. E quero uma mulher-te com o que gostar da cara desse filho da puta. Filho da mãe. Poucas não. Isto está-se a acabar. Aliás. Temos um problema. Espera. Que ainda tenho munições nesta. Na Sniper só tenho uma. Está bem. Que ainda é. Que ainda não há? Que ainda não. Que ainda é. Que ainda não há. Olha a Tomaz. Eu trouxe uma pistola. Toda que é uma coisa. E afinal. Eu estou porcaria. não ter munições. Eu tenho que me aproximar mais destes tipos. Sem que eles me vejam. Ok, o gajo aqui eu tenho que limpar o seu. Supostamente está ali, mas eu não consigo ver. Os arbustos são mesmo destes, não vejo nada. Eu vou abrir-te um beijo. Quebrou. Ok, muito bem a limbo. Onde que andas? Pois, pensabas que podias passar pelo Hot Springs só para divertir-te, não é? Não sei. Vixe. Não podia ter escolhido um gajo que tivesse mais munições, querido. Ora bem, vamos lá tentar dar aqui a volta ao campamento. Vamos ver se isto tem mais alguma entrada por aqui. Oi, temos aqui umas escadinhas. Um beijo. Está aqui um Zé Artista. Está cá que tu atrás de já de ti. Está ali o outro. Lá estás tu. E agora já estás cá em baixo? Não, não é? Ah, mas eu tenho que limpar o seu, não é mesmo? Eu tenho que ir buscar o coiso. Estás aqui. Tom. 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 Opa. Pode vir a ser útil. Não mais ninguém? Ainda tens o velho dente de ferro, não é? Estão a chave de rodas. Ok, vamos lá explorar isto aqui um bocadinho. Eu tinha apanhado um gajo. Aqui tenho munições. As munições já vão começando a dar jeito. Não. Ainda tenho outra arma dos outros gajos. Vou deixar lá ir ao cima da torre. Se que haja lá alguma coisa. Agora apanhei. Caneco. Pregos, sempre útil. Ok, esterilizando tenho o inventário cheio. Espera. Vamos aqui recuperar a saúde. O que é isto? Cerrada, não é? Um trapo. Vamos. Aqui não há mais nada. Viver a outra torre e depois é ir recolher a recompensa para este gajo. O kit médico. O kit médico. O skater tá no máximo. O carozeiro também está no maço, oi, olha aqui uma porta, o que é que está aqui dentro? Gota. Gota, Gota é bom. Merreta. A questão é, está a 55%, ai eu esta posso reparar, bacana, então deixa estar a merreta. Vamos apanhar aqui isto, a Gota leve que faz-me falta para a mota, havia aqui uma outra torre, está, está ali, ok, fica a caminho da saída. Kit médico, perfuração das balas, ai é bem. Sim senhora, duas munições para a espingarda, caso é pena não poderem a trocar pela espingarda dele, que a dele tinha mira laser. Parabéns, já está a missão do caçador de recompensas feita, é só agarrar na mota. Espera. Porquê é que estão tantas motas aqui com as luzes ligadas? O que é isto? Vem gente! Não sei qual era a tua ideia, Zé, mas está bem. Não quero esta mota toda arranhosa, meu. Ai, o gajo de saló está mal-te aos outros. Pois, se ele arranja, também os consegue estragar. Eu não percebia, o que é que estavam estes pardais a fazer aqui? Pá, mas eu acho que a mota deles é melhor que a minha. Ai, mas a minha já está personalizada. Mas vou-te espatifar a mota. Que eu não sei onde é que tu estás. Nem quais são as tuas intenções. E por isso aqui o menino joga pelo seguro. E se quiseres, arranja a tua mota. E se quiseres, arranja a tua mota. Ora bem, o mal garantou a chave de rodas e recolher a recompensa. Ui, muita gente, muita gente, muita gente. Não, não vai, mas a minha ajuda. Eu vou-tei. Não, não vai. Não vai. Eu vou-tei. Não vai. E aí, você está mear. Está à noite e fica com um carril Olha eu acho que já consigo ver o acampamento ali ao fundo Vamos lá então levar o... Vamos lá Então, o que se passa? Alô? Ah, não? Sim Sabes, não sei para onde é que tu e o buzzer fugiram, mas é bom ver-te. Andamos aí, Tag. Se precisares de alguma coisa, sabes como me contactar. Vai ter com o LK, eu atualizo os teus créditos. Pronto, missãozinha feita, cheia de sangue, 3 mil de experiência, 8.749 de 12 mil. Ainda não percebi o que é isto, eu acho que isto é os pontos que se pode ganhar. Mas se eu limpei o outro acampamento todo, o que é que me ficou a faltar? Paciência. Bom, missão de hoje, quem estiver no Youtube já sabe, amanhã há mais. Quem estiver no Twitch, deixem-se ficar. Ora, Hot Springs, caçador de prémios.